Nas exclusivas Avenidas Novas, em Lisboa, onde o preço de arrendamento fica perto dos 22 euros por metro quadrado e o de venda em mais de 6 mil euros, a iniciativa liberal teve o seu melhor resultado nacional nas legislativas de há dois anos, com perto de 17% dos votos, ainda com Coutinho de Figueiredo à frente do partido, em vez do atual presidente, Rui Rocha. Esta é uma freguesia que começa a ganhar a alguma população jovem novamente e, politicamente, isso é sabido desde sempre, é uma freguesia que vota muito centro-direita, é uma freguesia em grande parte da classe, em que os seus moradores são da classe média, média-alta, julgo que eventualmente estes fatores, em conjunto, possam responder a essa pergunta. É um partido muito eclético, nós temos os empresários, conforme referiu, mas também temos as senhoras da limpeza e que são militantes da iniciativa liberal e, portanto, isso é não diferencia, nós não diferenciamos as pessoas umas das outras só porque são mais letrados ou são menos letrados. Eu não me parece que seja por aí. Tivemos este resultado também pelo trabalho que foi desenvolvido nas autárquicas que antecederam as legislativas e já nas autárquicas tínhamos tido um excelente resultado com a eleição de dois representantes na Assembleia de Freguesia e, portanto, tem sido um trabalho em crescendo na cidade de Lisboa, em várias freguesias, mas esta efetivamente destacou-se, mas diria que, de facto, já vem de trás, já vem do trabalho que foi feito no decorrer das autárquicas e não aconteceu só neste período da campanha legislativa. A freguesia, liderada pelo PSD, tem cerca de 3 km² de área e 23.261 habitantes, a sua maioria com graus de ensino superior.